O terceiro maior inventário do mundo de CS foi banido nessa tarde do dia de hoje com quase ou mais, a gente vai ver ainda, 10 milhões de reais em skins. Eu digo quase ou mais 10 milhões de reais de skins porque da última vez que eu olhei esse inventário por completo, um ano atrás, fazendo vídeo pra vocês aqui no canal, tinha mais de 10 milhões de reais. Mas, no momento aqui, num site que avalia o preço total do inventário dele, estava marcando 7 milhões e 300 mil reais. Mas, com um pico aqui de 8 milhões, mais ou menos, alguns dias atrás aí, duas semaninhas. O inventário dele, no momento, está sendo forçado como privado e eu já descobri que foi um community ban, um ban da comunidade, que no momento faz com que ele esteja impedido de trocar qualquer skin. E, bom, esse daqui, se você não está ligado quem que é, é basicamente o dono do perfil da Steam com o maior nível que alguém já conseguiu chegar, tá? Ele gastou mais de 100 mil dólares aqui, eu diria que centenas de milhares de dólares, para chegar nesse nível absurdo que ele tem aqui no perfil da Steam dele, de 5.001. Eu, mano, diria que fácil, com 100 mil dólares você não chega aqui, tá ligado? E ele tinha um inventário que deixa qualquer um de queixo caído. Existem histórias sobre esse colecionador stack. Uns falam que ele é um príncipe árabe, outros falam que ele já foi um scam, ele já roubou skins no passado. Só a coleção de adesivos desse cara aqui vale uma nota e vamos começar por ela, tá? Que, ao momento que ele foi banido, ele tinha 5 Titans, 1 Navi de K42014 e 2 Reasons. Além disso, tinha nesse inventário skins caríssimas. Eu vou começar por ela, eu acho que era a skin mais cara, eu vou tentar chegar aqui num preço total desse inventário, enquanto eu converso com vocês a respeito do que que deve ou não deve ter acontecido, tá? Primeira hipótese que estão levantando na internet é que ele tenha sido banido por comentar em algum perfil ou alguma foto, e aí foi um autoban, tá? Essa que era a skin mais cara dele, que é uma HAL, Statistrack Factor New, com 4 Titans holográficos, não vale menos do que 1 milhão de reais. No mercado atual aí de skins, essa skin venderia por no mínimo 200 mil dólares. Acho que a segunda skin mais cara dele era essa Dragon Lore Souvenir Factor New. Eu diria que empata com o preço aí da HAL ou chega perto de 200 mil dólares também. Bem, uma skin caríssima. E a segunda hipótese que está sendo levantada na internet é que talvez ele foi banido por algo de errado que ele fez no passado, ou por alguma trade, né? Se ele pegou uma skin de alguém que foi banido, mas eu acho que essa hipótese deve ser mais difícil de ser verdade. Acho que a primeira hipótese pode ser mais fácil. E aí continuamos com skins caríssimas do inventário do Stack. Que tinha essa Basilisk, com 4 Haber Powers holográficos, um sticker que hoje está custando na casa de 70 mil dólares já. Um sticker que ele não tem solto, mas acho que é um favorito dele, porque tem várias skins com 4. Como, por exemplo, essa Scout com 4 Haber Powers que está no inventário dele. E é coisa de louco essa skin aqui, mano. É muito, muito, muito rara essas skins com 4 Haber Powers. Tirando algumas mais normais, que vocês conhecem, tipo a K-Headline e tal. Outras é muito raro. Ele tinha outra skin com 4 Titans holográficos aplicados, que é essa AK Blue Laminate. No CS2 eu achei que ficou mais da hora do que no CSGO. Ele também tinha essa AK Blue Laminate com 4 adesivos LDL-C, cada um no valor de 33 mil dólares hoje em dia. E, mano, tipo assim, tem mais coisa. Tem muito mais skin, mas vamos para as mais caras aí. Porque alguns crafts que ele tem no inventário dele são tipo esse aqui, com 3 adesivos, ou um só adesivo caro. E tem muitos mesmo. Além dessas skins, ele tinha uma infinidade de facas raras. Depois a gente vai ver os adesivos, tá? Tinha M9 Bayoneta Rubi, Stash Track Factor New. Tinha Carambit Safira também no inventário dele. Praticamente todas as Safiras e Rubis a gente vai ver aqui no inventário do Stack. Carambit Rubi, ele também tinha. M9 Safira também, mais uma faca caríssima. Ele tinha também Bayoneta Safira. Tinha uma Bayoneta Rubi também. Além de várias outras facas, galera. Nem passei pelas Crimson Web nesse inventário, que eram várias em Factor New. Ele tinha também facas Black Pearl. Além daquela Dragon Lore, Factor New aparece aqui no histórico do inventário dele. Outras duas Dragon Lore em Battles Card. E eu sei que o inventário dele vale mais de 10 milhões de reais. Por quê? Galera, vocês tem que entender, mano. Esse site aqui que tá avaliando o inventário dele. Não tá levando em conta nem o overpay dos stickers para as skins, tá? Então, por exemplo, essa HAL com 4 titans. O site aqui não tá levando em conta. A segunda página que o inventário dele tem mais e mais facas. Então, assim, eu tenho certeza que passa de 10 milhões de reais. Não é à toa que ele é conhecido por ser um dos maiores colecionadores de skins de CS do mundo. O inventário dele tá fácil, sim. Entre os top 3 maiores. Talvez seja até o top 2. Top 1 eu tenho certeza que ele não é. E só esses stickers aqui do inventário dele, tá, galera? Esses 8 adesivos de Kato 2014 somados dão cerca de 500 mil dólares. Ou seja, tem 2 milhões e meio de reais em stickers. A gente abriu algumas skins ali que passaram fácil de 4, 5 milhões de reais também. E além disso, ele tinha uma grande quantidade aí de itens líquidos. Então, ó, Dragon Lore pra caramba. Fire Serpents. Muitas outras facas além das que eu mostrei. Glocks Fades. Mano, o inventário tava carregado demais, tá ligado? Eu, particularmente, não acho que ele vai ficar banido. Eu acho que por o stack ter aí o maior nível da Steam, cara. Isso daqui geraria uma polêmica muito grande. Ele, apesar de não ser um influenciador nem nada do tipo, ele é famoso dentro da Steam. E por causa do seu perfil da Steam, mano, ele tem um grupo aí na Steam com 250 mil pessoas. Tipo assim, tá maluco? E ele é o perfil da Steam com o maior nível. Nunca ninguém chegou até onde eu sei. Nem perto aí desses níveis que ele tem, tá? 5.001, mano. É um nível muito alto na Steam. Certamente você já deve ter ouvido falar de Stacks. Se você tá nesse meio de skins de CS, se você já conhecia esse colecionador, deixa um comentário aí embaixo, a sua opinião do que você acha que aconteceu, mano. É muita skin banida. E possivelmente esse foi um banimento em uma conta da Steam que bateu o recorde aí em questão de valores. Não importa se ele vai ser desbanido ou não. Acho que nunca ninguém foi banido com um inventário tão valioso quanto o dele. Basta agora a gente esperar pra ver o que vai acontecer. Se ele vai ou não vai tomar um ban. Em breve eu faço aí uma continuação desse assunto pra vocês. Tamo junto, galera. Falou. Tchau.